Quem vem lá é o toque, só cabe enrolado Fuga na VT que é só perdido em grau de lado Os menino tem um dom e na quebrada tem conceito Sem cap, sem placa, puxa XTzão no peito Quem vem lá é o toque, só cabe enrolado Fuga na VT que é só perdido em grau de lado Não chora, não chora meia meia Eu tô fazendo muito assalto, tá ligado? Aí hoje ele foi trampar com a minha popzinha Minha pop 110, certo rapaziada? E deixou o carro aí Só que como que eu tô sem trampo agora de tarde Só tô trampando de noite na pizzaria Eu consegui arrumar outro trampo no restaurante lá da praia, rapaziada Lá da praia E hoje um parceiro meu, ele comprou um Hornet esses dias aí, mano E falou pra mim gravar um vídeo com o Hornet dele Então, mano, hoje não vai achar ver as entregas de Hornet, tá ligado? Então, mano, eu vou encostar ali na casa dele Eu vou deixar o carro do meu amigo lá É quando o meu amigo vim do trampo Ele vai lá, pega o carro dele e deixa a pop lá com o parceiro lá Certo, rapaziada? Eu vou deixar a carga aqui, mano Porque a carga tá com um zoado mó estranho, tá ligado? Aí eu vou deixar ela aqui no canto aqui, mano E já já nas partes, certo? Tamo junto ao corte Volto tá naquele pico, rapaziada Eu vou deixar ela aqui, mano Naquele pico Rapaziada, só tô esperando um tempinho aí, mano Agora que é 10h30, eu vou encostar lá 11h Tem meia hora ainda, tá ligado? Vamos mostrar a carga aqui pra vocês Eu vou tirar esse bagulhozinho aqui, rapaziada Como que eu não vou mais trampar lá no bagulho lá Da firma lá, com baú pá Eu vou arrancar esse bagulho Vou colocar uma churrasqueira Vou deixar naquele pico, mano E a rabeta ainda tá inteira, cuzão, ó Só pega A churrasqueira não tá muito raspada Mas a moto tá linda, rapaziada Naquele pico, mano Então deixa o likeão aí, ó A motocata tá naquele pico Pra você que não assistiu o vídeo de ontem, mano Vai tá na descrição Que eu dei um rolezinho lá na Bob Deu ruim, tá ligado? Ontem foi domingueira Deu um maior risaço E o DS derrubou minha moto, mano Cuzão, derrubou bem aqui, mano Sorte que não arranhou, cuzão Arranhou só um pouquinho ali do punho Mais suave Vou mostrar aqui o carrinho pra vocês, rapaziada Ó, o carrinho é zero, mano, ó Logo lindo Abriu a porta aqui pra vocês, ó Logo é zero, 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 zero mesmo, mano, ó Cê é louco, papai Naquele pico Então partiu, rapaziada Vamos que vamos Bora dar uma rézinha aqui Naquele pico Vamos que vamos, rapaziada Só escutando aquele sonzinho Tem um sonzinho ali bacana, rapaziada Só o grave monstro, rapaziada Vou deixar a carga ali, ó Daqui a pouco eu falo Meu pai vem aí Fechar o portão Porque o mano Vai deixar uma encomenda aí Um guarda-roupa Vamos que vamos, rapaziada Se estiver gostando do vídeo Deixa o likeão Compartilha as redes sociais Se inscreva no canal Você que não é inscrito Ativa o sininho E tamo junto Bora encostar ali Trazer um vídeo diferenciado aqui pra vocês A gente não vai chavear nas entregas de que? De roneteira, né, rapaziada Vamos que vamos Parece que tá começando a chover, mano Se começa a chover Deu ruim, mano De verdade Só vamos, rapaziada Vou encostar ali na casa do parça ali, mano Pegar a roneteira dele É foda que ele mora um pouquinho Ali na favela, parça É meio mohado, mano Ele pode encostar ali de noite, não Senão os caras roubam a motocadilha, tá ligado? Ó, eu sou nada Fé em Deus, ninguém vai te seguir um deles, hein, rapaziada Só fé no pai, mano Vamos que vamos aí A gente vai gostando do vídeo Deixa o likeão Compartilha as redes sociais Se inscreva no canal Você que não é inscrito E tamo junto A moto dele, rapaziada Tá originalzinha Originalzinha Mano, ele só colocou a placa Não tirou nem o retrovisor Não colocou o 4.1 O bicho é boy, mano Tá ligado? Agora só tem que Acho que a casa dele Mano, errei um caminho Parça ali pra baixo, mano Mas vamos que vamos Se tiver gostando do vídeo Deixa o likeão Compartilha as redes sociais Volta o golzinho, ó Nossa, ele está na fixa, hein Ó, mano Malandrão, papai Ele pica, rapaziada Vamos que vamos Deixa o likeão Compartilha as redes sociais Se inscreva no canal Você que não é inscrito Ativa o sininho Então vamos junto Rapaziada Se você estiver escutando Cachorro de fundo É do meu vidinho Mano, o importante é trazer O vídeozão aqui pra vocês, certo? Agora é só encostar o carro Aqui de ré, mano Vai ser um pouquinho complicado, mano Eu vou deixar aqui em cima da rua mesmo, ó Eu disse que já já vai sair com o carro Então eu vou deixar bem aqui, rapaziada, ó Vou deixar aqui Ele vai, mano E tá ligado Tira o carro daqui depois Caraca, consegui estacionar aqui, ó Vou ligar o alerta, mano Qualquer coisa, ó Ligar o alerta aí Qualquer coisa Ele pega o carro Fala que eu só tô aqui dando passagem Porque aqui dá multa, rapaziada, ó Carro em cima da calçada dá multa Rapaziada Tá aí a horneteira, mano, ó Naquele pique, ó Ele já deixou ligado, ó O bagulho tá linda, rapaziada De verdade Se você quiser o download da moto e do carro Vai tá na descrição Pode pô, rapaziada Então baixa aí, mano Lá na P3D Tô pegando altos mods lá, mano Dá atenção pros moleque E é isso aí, mano Bora vai chavear nas entregas hoje Aquele pique, rapaziada Vamo que vamo É a horneteira Tá naquele pique, papai Bora encostar na pizzaria lá Pizzaria não, né No restaurante Bora chavear nas entregas E é isso aí, mano Vamo que vamo Se tiver gostando do vídeo Deixa o likeão Compartilha as redes sociais Se inscreva no canal Seja aqui na inscrita Ativa o sininho Tamo junto Rapaziada Vou dar uma acelerada no vídeo aí, mano Senão não vai dar pra gravar as entregas Certo? Então quando tiver lá eu volto Dê a gravar as entregas Certo? Sabe aqui no vídeo Ele spina Pra 24 horas Um teço füh kolei Dê a gravar as entregas Tudo tal Dê a gravar a década Sein Segura E você é o último que eu quero E a noite que você conhece Eu estou procurando com você Certo rapaziada, partiu pra desentrega aí de almoço Bom que vamos entregar uma marmitinha ali Umas três marmitas ali na favela Só que é num barzinho, mano Tô ligado que barzinho que é E rapaziada, mano, voltando ao assunto aí, parça Lembra que um tempo atrás aí eu fui abordado pela polícia Eu falei que não tinha habilitação É porque rapaziada, eu tava de provisória, mano De provisória você tá ligado, tipo Naquele pique, mano Os caras pegando nós de provisória, fi É só um tapa na orelha e nós perdeu a motoca A motoca é toda personalizada Turbalzão Nós deu uma fuguinha Ele disse que viu nós dando fuga Ainda que eu abordaste de ontem, rapaziada Eu falei que tinha habilitação Isso aqui é mobilete, mano Tá ligado, naquele pique E como que ontem era domingueira O policial nem bastou, mano Se você não assistiu o vídeo de ontem Vai tá na descrição Dá uma atençãozinha lá E tamo junto, mano Vou fazer um gatinho aqui Pegar aquela contramãozinha É bom que não tem nenhum carro, mano Terça-feira, ó O centro é murcho, na moral Tá bom que vamos Encostar aqui na favelinha Aqui Tem tipo um mãozinha aqui Parece que dá pra subir É bem aqui no canto Que eu tô ligado, ó Vem aqui, ó Vou subir, eu vou estragar a moto Estragar a moto do ano não Tá rapaziada Vou encostar aqui na favelinha Vou entrar pianinho Porque tá ligado, né, mano Aqui de pique Bom, que vamos, rapaziada Se estiver gostando do vídeo Deixa o like, compartilha as redes sociais Grava no canal Você que não é inscrito Ativa o sininho Tamo junto Rapaziada, tá roubando Observando meus vídeos antigos, mano Tipo, meu GT é aqui GT é antigo, tá ligado O meu Windows 10 E dessas travadinhas É, mano Meus vídeos de antigamente, rapaziada Vocês vai ver no especial de 5K Mano, o bagulho Travava aqui só a porra, mano Na moral Eu tinha muita vontade de gravar GT, mano Travava demais, parça E aí, seu Zé? Bora, 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 ó Nananana Encoste, encoste Entregamos, voltando no assunto aqui, rapaziada Mano, travava demais, parça Eu saí fora Eu tô tranquilo, mano Olha, mano Vou cabaçando, mano Tomando no cu É foda, mano Os bacon é muito apertado E a moto, você é louco, mano A moto parece um foguete, tipo Aí nem dá pra esticar muito Se eu tô distante aqui É só uma pra baixo Aí tá tudo pra cima, tipo Você é louco, cara Só toma aquele grauzinho, papai De lei Vamos que vamos, rapaziada A gente vai gostar do vídeo Deixa o like, ó Agora que eu fui lembrar, mano O cliente até me lembrou ali em cima Só que eu não comentei com vocês Eu esqueci de pegar o Guaraná dele, mano Mano, vou ter que botar na pizzaria milhão, parça Esqueci de olhar na notinha, mano Nossa, mano Que dica, mano Tomar no cu Bora esticar o foguetão, mano Esqueci, rapaziada Do Guaraná dele, mano Tomar no cu, tio Você é louco, papai Pegar o Guaraná aqui e já volto Bora entregar esse bagulho rápido, tio Esqueci do Guaraná A favela é lá pra lá, parça Vamos que vamos, rapaziada Se tiver gostando do vídeo Deixa o likeão Compartilha as redes sociais É isso aí, mano Tamo junto Todos os lugares que vocês gostam do canal Então, mano Deixa o like Deixa o like Dá uma atençãozinha aí pra nós, certo? Naquele pique Fazer aquele gatinho aqui E vamos que vamos, parça Entregar logo esse Guaraná do cliente Que eu já perdi mais uma entrega, mano Mano, só por causa desse Guaraná, mano Sai quente, parça Sai a milhão Naquele pique Mano, como Fazer o gatinho aqui, mano Tem que ver por aqui pelo canto Só grauzinho que voa, papai Cara, parça As caímos agora É, rapaziada Tem que manter a tensão aqui, mano Tô andando muito rápido aqui dentro desses veículos, mano É bom que o freio dela é bom pra caralho, né, parça Tô, seuzinho, Guaraná Tô, 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 tô Só vamos, só vamos, só vamos Vou ver se eu consigo mandar um grauzinho aqui dentro da favela Sai ela aqui Flui Dá uma atenção, rapaziada Ó Quase, parça Quase me bateu a cabeça ali Tê-lo, rapaziada Vira da grau aqui não, parça O vídeo vai ficar muito longo Mas é isso aí, mano Tá, pô, mano Dá uma acelerada com o bagulho O bagulho já voa, já Naquele pique, mano, nós tá Mano, nós tá dando as cavaçadas bravas aqui Aquele pique Vamos que vamos aí, rapaziada Deixa o likeão Se inscreva no canal Ativa o sininho Tamo junto Fazer aquele gatinho Aquele pique, rapaziada Fazer o retorno lá embaixo Nada, cê é louco Tem um retorno lá pra baixo E outro lá no final, mano Sai fora Esses retornos são os piores, mano É o seu especial, né Vê nós fazendo esse gatinho aí É uma multinha, né, velho Mas vamos que vamos, né, mano Ixi, mano Falar neles, ó Ai, luxo Mas dá nada não, parça A moto tá em dia Nós tá habilidado Tamo sem provisória agora Agora é só grau, ó Só grauzão, papai Então, rapaziada Vou tá encerrando o vídeo por aqui Se você gostou Deixa o likeão Compartilha as redes sociais Se inscreva no canal Você que não é inscrito Ativa o sininho Tamo junto, rapaziada Fé em Deus E rumo aos 5k de inscritos Um frio na barriga Só na aceleração Calma, bandida Controle sua emoção Nós passou na multidão Mas ninguém percebeu Com os vidros lacradão Os paparazzi não entendeu Chaba reta e de Nike nos pés Com o casaco da seleção Número...